Sabe quem é esse camisa 9 corinthiano, cercado pelos microfones? Pois deveria. Ele é Carlinhos, 19 anos, um artilheiro. Ser travante tem que ser matador, oportunista, e tem que ter ambição em fazer o gol e ajudar a equipe. Em seis jogos pela Copa São Paulo, o Carlinhos já havia marcado nove gols. Aí veio essa semifinal contra o Juventus, e sabe o que o atacante fez? O gol. O Juventus é o time do Gustavo Mina? Lembra do zagueiro que gosta da comparação com o colombiano do Palmeiras? O Léo Bianchi o apresentou no Globo Esporte semana passada. Olha só. Olha, o que tem chamado a atenção é realmente a semelhança técnica. Mina é alto, um zagueiro muito bom. E a bola cai no pé de Carlinhos. Gol! É do Corinthians, é do artilheiro Carlinhos. Na comemoração, duas mãos abertas são os dez gols do artilheiro na Copinha. Ele está contando. Que ainda tem a final quarta-feira. Carlinhos é daqueles atacantes insistentes, esforçados. No segundo tempo, ele correu, recebeu, tirou o zagueiro da jogada e chutou pra fora. Tudo bem. No rebote do goleiro, o Marquinhos fez o segundo. Marquinhos! E depois da bela jogada pela esquerda, Fabrício Oia ampliou. Oia bate! Gol! Fabrício Oia! 3 a 0. Mais uma vitória tranquila pro Corinthians na Copinha? O time comemorou a marca de oito vitórias em oito jogos. E o mais impressionante, 28 gols marcados. Uma média superior a três por partida. O time do técnico Osmar Loss merece mesmo todos os aplausos. E Carlinhos, o carinho da torcida. O jogo acabou e ele ficou por lá, vivendo um momento ídolo. Pegava o smartphone, sorria e clicava. E foi assim várias vezes. Como se quisesse prolongar aquele momento. Agora, você já sabe. Esse é Carlinhos. Um atencioso, sorridente e eficiente atacante corinthiano. É do Corinthians, é do Artineiro Carlinhos! E olha só, uma reunião hoje à tarde, às duas horas, vai definir na Federação Paulista de Futebol quem será o outro finalista concorrente.